Este é o canal do Boi News, sexta-feira, 11 de março. Neste momento, o governo brasileiro lança o Plano Nacional de Fertilizantes. Vamos até o Palácio do Planalto acompanhar o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. O tratado aqui, no dia de hoje, é de extrema importância. Eu fico imaginando, no outro governo, como era feita a composição de ministros, secretários, se teriam resistido a tudo o que aconteceu até o momento. A pandemia, outras intempéries e agora essa questão a 10 mil quilômetros de distância daqui, que afeta não só a nós, afeta praticamente ao mundo todo. Isso eu comprovo pela presença que temos aqui, muito gratificante, de embaixadores de outros países. Me permite citar apenas os países, para que vocês notem realmente a grandiosidade, não apenas do programa, mas do que representa o Brasil para o mundo. Aqui presentes os embaixadores da Arábia Saudita, Argélia, Austrália, Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes, Iraque, Jordânia, Kuwait, Liga Árabe, Marrocos, Peru, Tunísia, União Europeia e Oumã. Obviamente, os interesses entre as nações existem. E aqui presente, o interesse na venda de fertilizantes, sim, no investimento e uma coisa mais importante de qualquer outra coisa que se poderia se pensar, a segurança alimentar de cada um desses países. Os senhores são muito bem-vindos aqui, agradeço a presença. É um sinal, obviamente, não só de respeito ao Brasil, bem como de interesse mútuo entre as nações. Muito obrigado, mais uma vez, por essa presença. Plano Nacional de Fertilizantes. Eu fiquei 28 anos dentro do Parlamento. A primeira vez que eu me pronunciei sobre esse assunto foi em 2008, ou seja, 14 anos atrás. Em outros momentos, me manifestei também ao lado da bancada ruralista. E depois, me conheci também como a bancada do agronegócio. E nós, sabendo desses problemas, a solução foi amadurecendo. Um pouco tardia, mas foi amadurecendo. Essa questão, a 10 mil quilômetros de distância, foi, obviamente, o último ato. E nós, aqui no Brasil, como poucos países no mundo tem, temos tudo que nós precisamos para nós e para o mundo. Como disse o Paulo Guedes, temos uma tabela periódica, não é no Brasil todo. É, por exemplo, um pequeno Estado, falando de dimensão, como Roraima. Lá tem tudo. E nós, ao assumir o governo, um ano aproximadamente depois de ele começar, apresentamos uma proposta de mineração em terras indígenas por parte do Ministério das Minas e Energia. Isso nada mais é do que a regulamentação de dois artigos da Constituição. Ninguém está inventando nada. Artigos 176 e 231. Então, estamos cumprindo a nossa Constituição. Quem, porventura, fala o contrário, está desinformado ou quer tumultuar um ambiente. E o Brasil, mais uma vez, ao sair na frente, também apresenta soluções para o mundo. Nós esperamos que esse projeto, que já conseguiu no dia de ontem, graças aos deputados do primeiro momento, tendo à frente o próprio ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, ao colocar em votação, aprovamos a urgência desse projeto. Credo que, daqui a poucas semanas, ele será votado e aprovado na Câmara e seguirá, então, para o nosso Senado Federal. O clima, cada vez mais, se apresenta bastante propício para todos nós. Porque esse projeto, como conversei agora há pouco com o Almirante Bento, e bem como com o Almirante Rocha, da SAI, ele visa nos atender em outras áreas, como geração de energia hídrica. Como estive em Roraima, sobrevoando o Vale do Rio Cotingo, é uma coisa fantástica, senhores embaixadores, que raros os países do mundo têm isso. Uma extensão de 12 quilômetros, onde temos uma cota de 600 metros. Podemos, Ciro Nogueira, dali tirar energia limpa para grande parte do seu Nordeste. Como também, em vez de construirmos um leão para trazer energia da região de Manaus para Boa Vista, fazer exatamente o contrário. O leão serviria para levar energia no sentido inverso. Energia é tudo, até para a nossa vida. Quem dirá para um país. Então, esse Plano Nacional de Fertilizantes, que está sendo apresentado no dia de hoje, começou a ser gestado em março, fevereiro, março do ano passado. Tendo à frente a SAI do Almirante Rocha, agora ele nasce e é apresentado a todos nós. Uma satisfação que nós apresentamos a todos do Brasil, que um governo, além de um compromisso com a coisa pública, ele busca se antecipar a problemas e buscar soluções. Tenho certeza que esse plano já é uma realidade, bem como votado no Congresso. Brevemente, será uma realidade também, e deixo bem claro, não é apenas embaixo de reservas indígenas, coincidentemente ou não, que existem essas reservas minerais. Existem também fora das mesas, mas devemos abrir espaço para cada vez mais integrar os nossos irmãos indígenas à nossa sociedade. Nas minhas viagens pelo Brasil, em especial quando pouso em uma aldeia indígena, a repercussão é excelente perante eles. Eles praticamente já são quase como nós. Querem se integrar, querem produzir na sua terra, querem fazer na sua terra o que um irmão fazendeiro faz ali ao lado. Isso é muito bom para nós e é bom também para o mundo. Muito obrigado a todos e parabéns a todos os envolvidos. Está encerrada esta cerimônia. Muito bem, o governo acaba de lançar o plano nacional de fertilizantes com o intuito de reduzir a dependência que o Brasil tem hoje de importar insumos de outros países, principalmente a Rússia, no leste europeu, e a Ucrânia também, que são dois dos grandes fornecedores. Reduzir a zero, todo mundo já sabe que não é possível, mas pelo menos diminuir hoje uma dependência muito grande que o Brasil tem de importação desses insumos. Outro objetivo do plano é fazer com que o Brasil explore melhor e com frequência as jazidas que nós temos espalhadas pelo país. O Brasil poderia ser, com o tempo, evidentemente, até autossuficiente na produção de insumos que são usados para a produção de fertilizantes. O plano contempla também essa possibilidade, o trabalho de prospecção e de viabilização da exploração dessas jazidas. A repórter Berenice Leite, neste momento, está no Palácio do Planalto, em Brasília, e vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Berê. Boa tarde, Zaidan. Bom, como vocês puderam acompanhar aí o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, vocês devem estar querendo entender um pouco melhor. Bom, esse plano vai contar com um conselho formado por técnicos e também representantes do agro, para que eles possam aí executar as ações e tudo que está sendo estudado ao longo desse um ano, até porque esse projeto começou aí o Plano Nacional desde o ano passado. É o seguinte, isso envolve aí ministros, os ministros da Economia, Ministério da Agricultura, Minas e Energia, e já de imediato, o ministro Paulo Guedes deve liberar 50 projetos de vanguarda, serão transferidos recursos para que esses projetos que foram executados pela Embrapa, sejam já executados de imediato, levando aí a mão do produtor. A ministra também aproveitou para lançar a caravana fértil do Brasil, e dentre as medidas do plano, está também a substituição dos fertilizantes tradicionais, como o MPK, por bioinsumos. A ideia é fazer essa substituição e transferindo aí as tecnologias, essa tecnologia não só da soja, também para outras culturas. Bom, a gente segue acompanhando, vamos tentar conversar aqui agora com algumas autoridades, algumas entidades do agro e saber como estão aí as perspectivas agora, já que o Brasil tem capacidade sim para explorar e, claro, produzir os seus próprios fertilizantes, diminuir essa dependência dos países, do estrangeiro, essa dependência que já é de 85%, a expectativa é diminuir em 30 anos para pelo menos 60%. Zaidan? Berenice, esse assunto vai tomar conta da programação do Canal do Boi nesta sexta-feira, daqui a pouquinho Fabiano Reis começa o Agricultura BR com a repercussão do lançamento, que acabou há poucos instantes no Palácio do Planalto, do Plano Nacional de Fertilizantes. E logo mais, às 10 para 5, nós teremos no Mais Pecuária, com o João Pedro Coutinho Dias, comentário sobre, principalmente, o uso de biocombustíveis, que estão contemplados neste Plano Nacional lançado agora há pouco em Brasília. É importante destacar o crescimento dos biocombustíveis, dos biorecursos, recursos naturais, que podem ser usados como alternativa ao uso de fertilizantes. Agora são 12 horas, meio-dia e 14 minutos, vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua participação aqui conosco. Nós temos agora a agenda de leilões, depois tem o Agricultura BR e eu volto 10 para 5 com o Mais Pecuária. Até lá!